Emprestado pelo Fluminense ao Paissandu, Luan Freitas cita a influência de PH Ganso, falou sobre a grandeza. Joia do Fusão, zagueiro revela a conversa com o Camisa 10 do Clube Carioca, que é paraense e tem passagem pelas categorias de base do Paissandu. Ele me orientou muito. O zagueiro Luan Freitas foi apresentado nesta quinta-feira, dia 22, como novo contratado do Paissandu, na sala de imprensa do clube. O defensor de 23 anos chega por empréstimo por um ano, junto ao Fluminense, sem o opção de compra. Em suas primeiras palavras como jogador bicolor, ele falou sobre a vivência com os jogadores do time carioca, e citou o contato com o paraense Paulo Henrique Ganso, que passou pelas categorias de base do Papão. Momento extremamente feliz na minha carreira, estar aprendendo com cada um deles. Eu realmente conheci o que é alto nível. Mas agora é continuar ouvindo os ensinamentos deles. Inclusive o Ganso é daqui de Belém, ele me orientou muito, falou da grandeza do Papão, então, nessa temporada de 2024, é dar o meu melhor e, se Deus quiser, dará tudo certo. Luan já está regularizado desde a última semana, mas ainda não foi relacionado para estrear com a camisa bicolor. Mas o zagueiro, que já está há duas semanas em solo paraense, segue firme na adaptação e aguarda a oportunidade de atuar pelo Paissandu. Vim com a minha esposa, então, foi mais tranquilo conseguir um lugar bom pra gente ficar. O grupo é sensacional, me acolheu muito bem, então, estou pronto já para disputar uma vaga. Vou continuar dando o meu melhor e, se surgir a oportunidade, eu estou pronto. O defensor chega ao clube bicolor após ter atuado por empréstimo no Londrina ao longo de 2023 e ter feito quatro jogos pelo time alternativo do Fluminense neste ano, com direito a um gol. Ele falou sobre o sentimento de jogar pelo Papão e os objetivos para a temporada. É uma extrema felicidade estar aqui, no maior clube da Amazônia, o maior vencedor. Nosso foco é ganhar tudo o que tiver para disputar, subir, que é o lugar onde o Paissandu deve permanecer. A estreia do zagueiro Luan Freitas pode ser já no próximo compromisso do Paissandu na temporada. No sábado, dia 24, o Papão vai encarar o Canaã, às 16h, no Estádio Rosenão, em Parauapebas.